Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Rádio e estamos de volta para mais um vídeo. Antes de mais nada, desejar para todos um Feliz Natal, muita saúde e felicidade para você e para a sua família. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar dos troféus mais hardcore de se pegar nos jogos. A gente já fez um vídeo sobre isso, estamos fazendo uma segunda parte aqui de troféus que são ou impossíveis ou beiram o fato de ser quase impossível, que tem menos de 1% de pessoas que conseguiram completar esses troféus. Então antes da gente começar, seu like se inscreve no canal se você quiser concorrer aí a uma edição de colecionador de Cyberpunk 2077 ou ganhar o valor em Money desta edição aí. Acesse o primeiro link na descrição e lembre-se, só coloque seu nome mesmo de fato se você for participar e você tem as chances aí de ganhar vários joguitos aí de final de ano. Acesse também o link que está aí na descrição, esse é 0800 e você pode concorrer lá. Então acessa aí e vambora para o vídeo, muchachos. Bem, vamos começar com um dos troféus mais absurdos que eu já vi na minha vida, que é do jogo Fight Night Round 4, que é um jogo de boxe que foi desenvolvido pela Electronic Arts aí. E ele tinha um dos troféus que, três troféus na verdade, que beiravam o absurdo. Por quê, cara? É insano a forma que isso aqui foi implementado. Não sei por que tiveram essa ideia de fazer um troféu desse tipo, mas era o seguinte. Existem o troféu que você precisa ser campeão da categoria do boxe, então você tem que ser campeão aí do peso leve, do médio e do peso pesado, que é o LXLXXS, sei lá, eu não sou muito bom nesses negócios de peso. Enfim, então você para conseguir esse troféu, você tinha que ser campeão na categoria, né? Mas como que você vira campeão na categoria? Então, era igual na vida real mesmo. O campeão da categoria era um player, um jogador humano, então tinha um vencedor, você tinha que derrotar esse cara em questão para você conseguir ganhar o troféu dele. Olha isso, então você precisava basicamente ser o top 1, o jogador top 1 da categoria aí do peso que você queria ganhar o troféu. E o pior é que não era um troféu, eram três troféus relacionados a isso, dependendo aí do peso. Então era um bagulho extremamente insano. Para você ver o nível das coisas que acontecia aqui, tinha gente que pegava ali os primeiros lugares e vendiam ali para você conseguir ganhar fácil do cara. Então, ele vendia a derrota dele no jogo, às vezes por preços que eram realmente caros, para o cara que quisesse pegar esse troféu, mano. Porque é basicamente um troféu quase, tipo, que vai te dar aquele status que você é o melhor jogador daquilo, basicamente. É insano. E aí, tinha todo esse comércio de troféu, que o cara ia lá, você pagava o cara lá e perdia para você, para você ganhar o negócio. É, hoje você não consegue mais ganhar esse troféu, nem que você jogue muito, porque aí ele desligou os servidores do jogo, e como esse troféu era online, agora sim que não tem como pegar de jeito nenhum. A não ser que você invada a EA lá e liga o servidor de volta. Max Payne tem um desses troféus que beiram o impossível, só que ele não é igual o troféu anterior aqui, que é impossível hoje em dia, seja pelo fato de que você era quase impossível de pegar, e agora que é impossível porque os servidores estão fechados, mas porque esse troféu ele beira o impossível na dificuldade mesmo. O Max Payne tem um troféu que já é difícil, que é o fato de que você tem que terminar o jogo sem falecer, e ainda num tempo limite. É basicamente uma speedrun, você tem que ser bom em speedrun, para terminar isso aqui. Só que o grande problema, é que ainda tinha um troféu que era pior ainda, porque você tinha que fazer isso na dificuldade mais difícil. Então você tinha que fazer isso na dificuldade mais difícil, com o tempo limite, e ainda sem poder falecer. Olha isso, tanto que esse troféu aí, apenas 0.2% das pessoas que jogaram o jogo, muito abaixo da média de troféus, conseguiram pegar esse troféu aí, para poder platinar o jogo. Então era algo extremamente hardcore, se você desse um jeito de chitar no jogo, você conseguiria isso aqui, dos modos normais, você teria que treinar, mas treinar muito. E tipo assim, você estava no finalzinho, se você falecesse, você voltava tudo de novo, era bem hardcore mesmo. E parabéns para esse 0.2% de pessoas que tiveram a paciência de pegar esse troféu. Em Lost Planet 2 também tem um troféu que, para quem jogou no início do jogo, talvez tenha pego, mas quem joga hoje, ou um pouco tempo depois, já não consegue mais. Esse troféu é impossível conseguir, porque... É impossível, você tem que competir não só com jogadores bons, como com pessoas que trapaceiam. Porque acontece que é o seguinte, tem um troféu chamado Collectors Collectors, que você tem que pegar todos os itens do jogo, armas, habilidades, nomes de guerra, e para você ganhar, né, esse item, esse nome de guerra em questão, você precisa ficar em primeiro, ter terminado o mais rápido possível, esse tutorial. Só que você compete com outros jogadores, então, em resumo, para você ganhar, né, este item específico, para você conseguir, ali, o troféu depois, você precisa ser, basicamente, o recordista mundial de speedrun, naquele nível, porque você compete com todo mundo ali, que tentou fazer isso, e o pior é que está todo mundo competindo entre si, o que é pior ainda, o que já era quase impossível, de se conseguir um troféu desse, né, você tinha que setar o recorde mundial, se você quisesse conseguir isso aqui. E o pior ainda, é que alguém, ou não sei se foi uma ou mais uma pessoa, né, usaram trapaças ali, para poder, conseguir baixar o tempo, e ficar em primeiro. Então, o top lá, o top 1, por exemplo, ninguém consegue bater, aquele top 1, se você não trapacear também, se tiver que usar algum programa, ou alguma coisa, no tipo, no PC, deve ser mais fácil fazer isso, né, mas você não conseguia, e os desenvolvedores, simplesmente, nunca limparam, aquele leaderboards ali, então, tá lá, um tempo que é impossível, de ser batido, porque é um tempo trapaceado, e, que ninguém mais consegue pegar, dos modos normais, porque não dá, não é um tempo humanamente, possível de se fazer. É, olha as ideias do troféu dos caras, também, né, mano? Outro troféu aí, que está, ao redor do jogo, Attack in Zegueta 2, esse é um jogo, ele é conhecido, por ser extremamente hardcore, e até injusto, realmente, na sua dificuldade, no Attack in Zegueta 1, existe um troféu, que ninguém conseguiu pegar, porque ninguém descobriu, como é que se pega, simplesmente, o troféu, ele não tem uma descrição, que seja, plausível, que seja, que dê uma dica, do que é o troféu, e ninguém, até hoje, descobriu, primeiro, que o jogo, ele já não é tão conhecido assim, segundo, que o jogo, não te ajuda, né, ele é realmente um jogo, só que aí, os caras decidiram, aloprar, no Attack in Zegueta 2, no 1, era um troféu, só que ninguém descobriu, como pegava, no 2, porém, são vários troféus, e nenhum, desses troféus, foram descobertos, existe gente, que terminou, que fez esses troféus, eu acredito, que seja, os desenvolvedores, ou alguém, que simplesmente, usou, alguma trapaça, para conseguir os troféus, porque ninguém, sabe como conseguir, esses troféus, não existe uma guia, uma dica, nem nada, falando, esse troféu, você tem que fazer isso, esse troféu, você tem que fazer aquilo, ninguém, descobriu, como é que faz, então, os troféus, estão aí, basicamente zerados, ninguém conseguiu, fazer isso aqui, o que é insano, não sei se foi de propósito, não sei se foi sem querer, que não funciona, simplesmente, eu não sei, eu só sei que não dá, para pegar, e os caras trollaram, bonito, nesse troféu, desse jogo, outro jogo, que tem um troféu, meio a la Max Payne, que é possível pegar, mas ele é quase impossível, devido a alta dificuldade, tanto que 0.6 pessoas, apenas, conseguiram isso aqui, e eu estou falando, de Call of Duty, Black Ops The Classified, esse jogo, aí ele tem dois troféus, na verdade, que são bem difíceis, de se pegar, o primeiro, é você terminar, uma operação, uma missão ali, sem levar nenhum dano, nenhuma resvaladinha, de nada, o que já é bem difícil, mas o outro, que ainda é mais complicado, é que você tem que derrotar, oito inimigos do jogo, usando, apenas quatro balas, pois é, ou seja, você vai ter que ser bom, no bagulho, você vai ter que requebrar, no negócio, porque, você vai ter que derrotar, quatro vezes, dois inimigos, com um único tiro, então, é muito difícil, de fazer isso, tem gente que consegue fazer, mas é algo extremamente complicado, porque você não depende, apenas de habilidade, você depende muito, da aleatoriedade do jogo, do RNG, porque você vai depender, do inimigo, se posicionar, de uma forma certa ali, ou cruzar, um a frente do outro, para você sniper, ou algo do tipo, para você conseguir fazer isso aqui, é realmente muito difícil, e quer muita habilidade, precisão, tanto que não é, por pouco, que quase ninguém fez isso aqui, é basicamente impossível, Ninja Gaiden, também é um jogo, conhecido por ser, extremamente difícil, não é não? Pois é, existe, o jogo, Ninja Gaiden Sigma 2 Plus, que foi a versão, que chegou, para o PS Vita, e no PS Vita, simplesmente, existem dois troféus, que é impossível, de se conseguir, pela extrema dificuldade, do jogo, e parece, que os desenvolvedores, eles não testaram, isso muito bem, porque, existe, ali um troféu, que você precisa, completar, todas as missões, no modo normal, e todas as missões, no modo turbo, esses dois troféus, aí, que são os impossíveis, de se pegar, porque, todas as missões, incluem, as Tag Missions, que são as missões, que você faz, em dupla, e nos consoles, você consegue jogar, isso online, mas no Vita não, então no Vita, você fica dependendo, de uma inteligência artificial, do computador, jogando, junto com você, como seu parceiro, só que essa inteligência artificial, é extremamente, horrorosa, sendo que, já na dificuldade normal, você não consegue vencer, porque você precisaria, de um outro jogador, que jogasse muito bem, para você conseguir passar, porque essas missões, são muito difíceis, então, é impossível, ninguém até agora, conseguiu, pegar esses dois troféus, que você precisa, terminar essa missão, ali, junto com a inteligência artificial, no caso do Vita, né, e não dá, tem tipo, quatro bichões, chefões ali, em uma das missões, e você não dura, nem dez segundos direito, porque, o outro personagem, que era para estar lá, para te ajudar, não ajuda, porque é uma inteligência artificial, extremamente precária, então, é, o jogo já é difícil, e o troféu é mais ainda, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gostaram de não esquecer, deixar seu like, se inscrever no canal, e muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e tchau!